Disposto a brigar com o senhor, com vossa excelência, porque eu também imaginei que vossa excelência tivesse falado aquilo, mas eu sei que não falou, agora eu sei que não falou, já vi que foi um covarde, um valentão que usou a palavra do senhor, sou eu que estou falando aqui mesmo, tá? Eu não uso chupeta não, eu uso a revólver mesmo, a pistola. Então, é... Ameaçado de morte, excelência. Então, presidente, fica aqui a minha solidariedade. Cala a boca, cala a boca. Quero que contem que vossa excelência me ameaçou de morte e vossa excelência deverá ser cassado por essa casa. Presidente, fala com o valentão e na hora que um coronel fala que usa arma, vem com essa palhaçada. Deputados, deputados, deputados. Deputados, deputados, deputados. O senhor tem que... Presidente, o senhor tem que conduzir o trabalho, pelo amor de Deus, presidente. Olha, deputados, deputados, deputados. Eu vou encerrar essa reunião. Vou suspender a reunião por uma hora. Quem começou foi o Janonis, presidente. Ele que começou. Presidente, presidente, o senhor tem que... Presidente, o senhor tem que conduzir os trabalhos.